O que é meta e pra que ele serve? Yo Zonitas, eu vejo muitos jogadores reclamando do metagame no LoL, dizendo que é sua obrigação jogar pelo meta e etc. Mas será que é assim mesmo? Bom, o meta aqui do laboratório é dar gostei em todos os vídeos, então não esqueçam de deixar seu gostei aí, gente. Então, hoje vamos falar de um tema bem polêmico, vamos falar um pouco sobre o meta do LoL e o que ele significa dentro do jogo. Sempre que temos um jogo competitivo, com elementos variados, como campeões, itens e diversas formas de se jogar, ao longo do tempo que os jogadores vão aprendendo a jogar o jogo, eles também vão descobrindo formas melhores de se jogar ele. Então o meta é isso, literalmente a forma mais eficiente de se jogar o jogo. E não venho dizer aqui que o meta é ruim não, viu? Porque todos os jogos têm um meta de uma forma ou de outra, porque nenhum jogo tem um balanceamento perfeito. Então é mais provável que você tenha sucesso seguindo o meta, jogando com aqueles campeões fortes ou fazendo aqueles vídeos específicos, do que tentando fazer as coisas do seu próprio ponto de vista. E talvez isso magoe alguns de vocês, mas é assim que as coisas funcionam. Se você não segue o meta ou não aceita ele, você provavelmente nunca vai ser um jogador raiela. Não me entenda mal, não significa que você não possa ser um bom jogador ou jogar bem pra caramba. Você pode, mesmo não seguindo o meta. Mas se alguém tem vantagem sobre você porque escolheu uma posição mais forte ou um campeão, então eles estão jogando o jogo do jeito que você deveria estar jogando. Se você quer ser o melhor, quer ser diamante, mestre, desafiante, você tem que estudar o jogo e escolher os melhores campeões da atualização que você está jogando. O League recebe atualizações constantes e isso influencia muito na forma que percebemos o meta. Então o campeão que hoje é o melhor do meta, amanhã pode ser o pior. É importante você estar bem atento às mudanças de meta pra saber o que usar e o que não usar. E pra isso eu trago aqui o meu amigo Ken Haruzami, que é Head Coach da Keep Gaming. E tem um canal de dicas muito bom pra quem está querendo subir de elo. Sup guys, aqui é o Ken Haruzami e eu invadi o canal do Laboratório de Zaun pra ajudar vocês a entender melhor um pouco sobre o meta atual. Caso vocês não me conheçam, eu sou o Ken Haruzami e eu tenho um canal também aqui no YouTube onde eu passo várias dicas e estratégias pra ajudar vocês a entender melhor do jogo e a subir de elo, que eu sei que todo mundo quer. O meta atual que a gente se encontra, ele tá bem voltado pra jungle. O jungle é uma peça importantíssima pra composição. Tanto que a gente tá vendo muitos junglers carries, como Rengar, como Kha'Zix, campeões que podem fazer a diferença no jogo crescendo e pegando kills. Isso acontece porque a lane do bot tá muito complicada por AD Carry. Tanto que a gente tá vendo até mesmo uns Ziggs aparecendo como AD Carry na rota inferior. Isso acontece por quê? Porque os AD Carry estão sendo mortos muito facilmente. Eles são explodidos pelos mids, eles são explodidos pelos top laners e às vezes eles são explodidos até mesmo pelos suportes. Então é muito difícil de um AD Carry conseguir crescer de uma forma que ele possa carregar a partida. Tanto que atualmente a gente tá vendo muito mais AD Carries de controle, como Varus ou até mesmo a Ashe, do que AD Carries que vão causar mais dano, como é o caso, por exemplo, até da própria Vayne, ou da Caitlyn, ou da Sivir. Inclusive o ponto que faz a Sivir não estar no meta são os tops, que a gente tá vendo muitos tanques aparecendo na rota superior e contra tanques a Sivir tem um grande problema. Ela não bate tanto em comparação a outros AD Carries. Esses tanques na rota superior apareceram muito porque a gente tava antes no meta de assassinos. E os tanques são muito bons contra os assassinos pra conseguir diminuir o dano que eles vão causar e forçar os assassinos a gastarem coisas neles. O meta do mid, embora tenha mudado bastante os campeões, continua no mesmo estilo. Campeões de controle, que tem muito Clear Wave e podem ajudar a sua equipe limpando a onda de minions e fazendo cercos. E o meta de suporte está bem voltado pra suportes magos, como Karma, Zyra e o Malzahar, que tem aparecido bastante nesses últimos tempos. Ou seja, a força do time está bem aberta. A gente tá vendo tanto junglers conseguindo ficar bastante carry, a gente tá vendo até mesmo suportes conseguindo ficar bastante carry, mas a gente tá vendo muito mais, tanto a de carry quanto o mid sendo muito mais de controle e ajudando a sua equipe na questão de limpar a onda de minions. E claro, fica forte. Mas em compensação, a força principal eu considero que está no jungler, que é quem tá movendo. Ele tá sendo o motor do time pra conseguir fazer as jogadas. Essas são as dicas e o entendimento que eu tenho do meta pra passar pra vocês. Agora eu passo a palavra de volta pro Dark aí. E se inscrevam no canal do Laboratório de Zaun, gente. Não percam que vale muito a pena. E se inscrevam no meu canal também, que eu posso ajudar bastante vocês a subir de ela. Até a próxima. Valeu, Ken. É um grande prazer ter você por aí. Bom, eu espero que esse vídeo tenha tirado algumas dúvidas que vocês têm sobre o metagame, como ele funciona e principalmente qual é o meta que a gente tá jogando nesse patch 7.3. Bom, gente, não se esqueçam de se inscrever no canal do nosso parceiro aí, que veio fazer uma palhinha aqui pra gente. Se inscreva no Laboratório também, caso você não seja. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!